M�� gerade Que bonito jogo. Uou. Isto está muito abre de pressa. Tmo ficar enjoado? Isso aqui. Corrida de cái действия. Bem-vindos a mais um Centro a Tik joga. Estamos aqui. Oi. Eu sou o Luiz. Sou o Ricardo. Sou a Débora. Boa, olá. Também és conhecida como Surma Estamos aqui a jogar um jogo de 92 Chamado Echo the Dolphin Eu acho que eu odiaria este jogo se fosse puto É a pior premissa de sempre Mas é fixe Como estamos no verão é para ser assim uma Eu adoro esta super velocidade Mas porquê que ias odiar o jogo? Porque quando era puto o que eu queria era violência, extraterrestres Mas curiosamente este jogo não é assim tão simples quanto isso Por acaso há uma invasão extraterrestre E ele depois vai para um planeta O golfinho Sim Tipo acho que há uma invasão e ele tem que salvar o oceano É fixe Jogava jogos ou não? Jogava, jogava muitos até Eu só deixei de jogar Os meus vores eram passados a jogar jogos ano inteiro Porque a minha prima era engraçado Trava muito o Mario Eu cheguei ao fim do Super Mario Eu nunca cheguei ao fim, sabes porquê? Porque ele não gravava Eu era sempre de início Eu não gravava Aquilo era mesmo do início ou nada? Tinhas de ir do início ao fim? Eu acho que sim Tu acho que eras mesmo um lunático Eu acho que eras E... Uou, bom salto, bom salto Deve ter aberto Já mudou de música Já está mais Aconteceu qualquer coisa, claramente Os peixes foram todos roubados, meu Eu não... Sabe o que é desse? Como é que... Que golfinho mais marreta, meu? Qual foi a última consola então que jogaste? Foi a NES, a Nintendo Desde os anos 90 que não jogas nada Não jogo mais nada, iá Não gastei um 174? Ai, não, mentira Tive uma playstation daquelas portátilis Ah, a cor já E jogava bem a GTA Havia níveis por baixo d'água num Super Mario? Já não lembro Havia? Iá E alguns, vocês curtiam ou não? Eu adorava aquilo Eu adiava níveis por baixo d'água Portanto, isto é um jogo inteiro debaixo d'água Acho que, por isso, mais uma vez Mais uma vez eu não ia gostar deste jogo por causa disso Ah, então é por causa de seregras Não fizeram para ti Eu quando era miúdo Um dos sonhos que eu tinha Eu e dos meus amigos era Havia um jogo, qual era? Acho que era o Doom Ou era o Quake Em que tu depois podias fazer o teu próprio mapa E nós queríamos fazer o mapa da nossa escola Era a onda de... Queríamos matar professores e... Não... Tipo meio... Brutal Não, mas era teres tipo de zombis na tua escola E tu andares lá E depois dizeres Ai, vamos encontrar-nos nos vinados e agora... E não falámos sobre ti? O que é que tu fazes? Estou a estar em Lisboa neste momento E, pronto, tenho a Sormita Sormita? Para o hobby Para o hobby Mas está-se a tornar algo mais que um hobby, não? Ah pá, eu gostava que se tornasse um bocado mais que um hobby Mas tudo com muita calma Tens conseguido cenas, não é? Este verão Já, já Eu tenho várias coisas com expectativas muito baixinhas Mas tenho que rever muito bem Nunca pensei, mas... Mas este verão foi o primeiro em que conseguiste assim, bué? Este verão foi o primeiro que... Já, consegui mesmo concertos grandes Tipo Superbock, milhões O que é isto? Acham que há uma sequela em que ele está preso num zoom marino Ou num aquário E não pode fazer absolutamente nada Como é que se chamava aquele jogo, aquele filme que tinha um golfinho que era super inteligente? Golfinho? Não era o Flipper? Era o Dol... Era o Flipper, era... Não eras fã também porque era debaixo d'água Não, era o Flipper e havia o... O Willy Ah, o Willy O Willy O Willy era uma orca E vocês não viam aquele filme que era com o Bud? Claro, era o Bud Teve milhões de caras Ah, já sei, yeah, yeah Era o classic, yeah Ninguém estranhava que ele fosse o melhor jogador de páscoa E havia uma série ué estranha que não falava Yeah, era o Eddie Como é que se chamava? O Eddie, era o Eddie E eu acordava às 9 da manhã ao domingo de propósito para ver aquilo Eu tinha chamado Eddie Era lindo aquilo Aquilo era lindo Aquilo era... Aquilo era... Um gajo tinha sido transformado em cão Claro, era lindo E o gajo tinha que fazer 100 boas ações Para se tornar ser humano Em cada episódio ele fazia uma boa ação, meu Tu ias gostar disto? Eu se não tivesse mais nada Eu não sei Eu acho que jogava... Da mesma forma que jogava como uma lata quando não tínhamos uma bola Uou! Tu és o maior sonho Eu por acaso fui sempre equipa Nintendo, confesso Eu também, sempre Nintendo Sempre, sempre, sempre Mas na verdade eu sempre quis jogar Sonic Só que os meus pais não compraram nenhuma Mega Drive Yeah E agora vamos jogar um jogo chamado Mario e Sonic Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 Yeah Porque neste momento que estamos a filmar estão a decorrer os Jogos Olímpicos Mas por acaso vão acabar antes de pormos isto na net Mas pronto, para celebrar os Jogos Olímpicos que estão a decorrer no Brasil Vamos jogar aos de Londres, já há 4 anos Bora! Com estas belas personagens que participaram todas nos Olímpicos, como bem se lembram Eles são inimigos Eu adoro Mario Eles são inimigos, mas ainda há fair play ao menos, não é? É o espírito olímpico Claro, então tem que estar simpáticos sempre Olha, eu gosto muito Eu gosto de natação Eu gosto de ginástica Então vá, ginástica Vamos começar com ginástica Pode ser ginástica Eu não sei como é que joga isto, portanto boa sorte aos dois Faz assim mas faz para a esquerda Foi bad E já está a soltar ela Isto está a ser super constrangedor para os júris Faz assim What the fuck? Ega no A enquanto faz isto Go! Ahhhh! Portanto não querias o Donkey Kong porque era gordo Oh gosh! Já vais ganhar Já não Que gracioso O Ricas a jogar isto Está a ser assim ó, olha só Estou a adorar este jogo Finiste Eu estou cansado Estás bem ao braço Quinze Estás deprimido ao mesmo Também estou Aqui ninguém ganha Ganhamos todas Não ganhamos todas Está tudo em família Vocês curtiam badminton quando estavam na escola? Na escola não Odiava Eu fazia natação mas até... Desde os seis anos até... Ai isto não é agressão isto é contra o espírito olímpico Mas fazias profissional tipo E a competição Ganda Lusa Pronto ele ganhou da pior maneira de sempre É question É uma coisa que eu sempre quis ver É um gorilo em cima de um macaco De um macaco De um cavalo Que visão perturbadora Porquê que sou eu sozinho? Porquê que sou eu sozinho? Grima Estes aqui são jogos olímpicos inventados tipo Dream hurdles Escolhe o que quiseres Tu escolhes só gordos né? É a tua cena Cala-te Tu é que és gordo Vocês lembram-se do Usain Bolt fazer esta prova em Londres? Isto é muito estranho Era boé fixe que nos jogos olímpicos Os atletas fossem para o jogo sem saber nem as regras Sim Como nós fazemos neste jogo Ricas a tentar começar antes da corrida começar Sempre a fazer batota Clássico Mas vocês estão a fazer altamente sincronizar Façam assim mais longo Façam um movimento mais longo Não? Nada Quase Keep shaking Keep shaking E conseguiu O Ricas conseguiu Foi um milagre É que sou o meu irmão Não vales nada Não vales nada Sou péssima Depois o Team Browser deu-nos uma tareia Como se isso fosse Team Browser? É de onde o Tails? É do Sonic? Era o amigo do Sonic Era a roupinha que andava atrás dele pois era? Mas é bem triste a história é Ai meu amigo está sempre a fugir de mim Eu tenho que ir atrás dele Sonic é um péssimo amigo Olha A mais B é um Special Thrust Eu fiquei com um lightsaber Ai vais matá-lo pronto O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Pronto que a ficamos por aqui? Pronto foi muito divertido Foi muito divertido Débora obrigado por ter vindo cá jogar os jogos conosco Olha obrigado a eles Eu gostei imenso mesmo obrigado Obrigado de nós Nada Tchau Tchau